Oi pessoal, agora nós estamos aqui no Coisa, na Tocelila, para nós ir tomar banho. Agora pessoal, a gente vai lá onde tem aquela multidão ali, mas a gente não precisa esperar na fila, porque a gente já fez a nossa reserva online, então a gente só vai lá, apresenta e entra. Oi lindos, se você é novo aqui, se aproxegue, eu sou Dea Pesson, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E eu sou uma brasileira que mora aqui na Suécia, e hoje nós estamos fazendo a coisa que a gente mais faz aqui na Suécia, que é parquinho, circo, coisas ao ar livre. E hoje a gente veio no lugar chamado Tocelila, que é um parque muito famoso aqui. E eu vou mostrar para vocês, as crianças são de férias, e esse é o nosso lazer de hoje. Tem muita coisa para fazer por aqui. Ali é um pontinho todinho, gente, ó, ainda tem outro lado. Esse aqui, pessoal, é tipo um mapazinho para você se localizar e saber o que tem em cada lugar, qual brinquedo. Olha só como o parque é grande, ó. Agora a gente está caminhando, descendo em direção aos brinquedos de parquinho, né? E o boyzinho vai aí, ó, só na folga, nem começou a brincar ainda e já está assim, ó. E o legal também, pessoal, é que o parque oferece esses carrinhos aí para a gente levar as bagagens. Porque, geralmente, a gente faz piquenique, leva bolsa, essas coisas tudo, e isso facilita muito. A gente está dirigindo um carro bem antigo. É, eu não volto igual a do paritione, ó. Pessoal, eu tive que silenciar a minha voz nessa parte do vídeo, porque estava impossível ouvir a minha voz. Mas, o que eu estava dizendo era, basicamente, que o valor da entrada aqui é 385 cronos, pouco mais que 180 reais por pessoa. E crianças, abaixo de um metro, não paga. Mas, vem o pai e o Pé, ó. Com eles ali. Eu e a Rana, a gente já foi. Dá uma volta toda, assim, ó. Nesse... É que eu estou dando zoom, ó. Dá uma volta nesse trilho todo. Nessas charretes, sei lá como é que se chama. Esses carros antigos, ó. Modelo. É bem curtinha a volta, mas... Tá bom. Ó, ele tem um pula-pula. De cama elástica. Chegou! 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 Que vocês entendam, né? Que quando der pra mim filmar, eu puxo o celular e filmo pra vocês. Mas, não é todo o tempo que dá pra filmar. Porque tem muita criança, muitas pessoas. Então, eu não posso estar com o celular na cara das pessoas, né? Que até... Por questão de privacidade das pessoas. Ele vai devagarzinho, filha. Olha ali, ó. Eu me enriava. Eu não vou deixar um doce. Esse ali, eu não vou nem apar o pica-pala. Eu vou. Olha ali, ó. Olha lá. Ali tem uma altura certa pra descer. A minha pequenininha não tem altura ainda, não. Eita, Ana. Tu tem coragem, olha. Eu acho. Vamos, Ana. Vem, pá. Não. É bem rapidinho as voltinhas, mas... Vamos, mamãe. Não. Eu quero. Vamos. Dois mil anos depois. É, pessoal. Ninguém na família topou. A altura dava pra Rana. É até 120 de altura, no mínimo. Mas ninguém quis, viu, não? Olha ele. Vai dobrar. Vai descer, Rana. Com tudo. Vai descer, Rana. 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 Eita, vai, vai. Vou filmar a queda da minha filha. Só não solta, filha. De jeito nenhum. Quando tu não aguenta mais, tu fala que aí o papai te segura. Vai, filha. Você consegue, vai. Você é forte. Você é forte, filha. Vai. Rana, Rana. Vai, filha. Você consegue. Isso. Segura com as duas mãos. Não precisa, filha. Você consegue. Você consegue, meu amor. Vai. Filha, não precisa pôr. Só segurar forte. Quando descer, o pai te segura. Vai, vai. Não, eu... Eu... Vai, filha. Você consegue, filha. Você consegue, meu amor. Vai. Isso. Uhul. Duque. Bom, filha. Muito bem. Pai, agora cuidado com o Teozinho. Porque os pés dele não alcançam no chão. Ok? Lá vai, o meu crianção. Papai. Gubento se machuca. Tanta coisa de madeira, gente. Cuidado para não cair, tá, filhinha? É que não está rolando. É só se segurar todo o tempo, com as mãos bem firmes. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem lá. Não. Olha a mãozinha. Olha. Olha a mãozinha. A mãozinha dele não é tão forte como a da rana, tá? Vai, vai, Teozinho. Vai, Teozinho. Olha. Papai segura embaixo. Uou. Do que tem, Teozinho. Opa. Aqui está, aqui está. Aí não, Teozinho. Eles são muito criativos, gente. De coisas ao ar livre. Olha o tanto de obstáculo. Olha o tanto de coisa que tem para fazer. Só de madeira. Olha só. A gente parou aqui porque a gente vai comer nesse espaço aqui. Que tem mesas ali para comer, ó. Cobertinha. Está vendo as casinhas ali, ó? E a gente vai comer por aqui. Fazendo o que a família mais gosta de fazer. O que mais gosta de fazer, Teozinho? É. Gosto mais de tomar banho. Isso aqui, que é? Comer. Né, minha filha? Malhou, comeu. E não malhou? Não comeu. Eu vou comer, rapaz. Malhou ou comeu? E eu não malhei, mas vou comer. A cara de um pai cansado. De uma mãe cansada. Você não dormiu? Você é cara de pau, né? Se vocês souberam o tanto de trabalho que deu até chegar aqui. O tanto de trabalho que eles deram até chegar aqui, minha filha. Você está aí por fora. Quem olha essa cara de anjo. Não sabe o trabalho que ela dá. Quem olha essa cara de anjo. Não sabe o trabalho que ele dá. Né, pai? Vocês se enganam achando que eles são quietinhos. E esse aqui, pessoal, é o brinquedo que a gente vai. A gente está só esperando ele parar para a gente subir. Estou com um pouquinho de medo. E olha que o brinquedo nem é essas coisas todas. Para mim, que sou adulto, né? Mas eu não tem como, gente. Eu não gosto de brincar em nenhum brinquedo que é assim. De descida, né? De chacoalhar. Um pouco de medo. Mas vamos lá, né? Vamos enfrentar essa. Tchau, tchau. Mãe, o meu chapéu quase cai. Ai, estou com medo. Você segura na mamãe, tá? Segura na mamãe. Segura. Segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau. 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 Pronto, pessoal. Agora ela não sai mais daqui. Ela tá encantada com esses peixes. E o bom é que os peixes vão bem pra mão dela, olha. Tanto de peixe. Filha, tá bom? Você vai cair dentro. Agora tira ela daqui. Agora o difícil é você tirar ela daqui. Porque ô bichinha pra gostar de bicho, gente. Tudo quanto é inseto, é bicho, animal, seja qual for. A que é que você põe? O que é isso? Nossa, quanto peixe Ela ama, gente, todo tipo de bicho Ela ama Eles vão agora, pessoal, andar nesses carrinhos, nesses jipinhos aqui Ele não é muito rápido, não, então tá tudo tranquilo O sacrifício mesmo foi pra pegar a cor Que as crianças, tudinho, queriam o rosa As meninas que estavam aqui E só tinham um carrinho rosa Mas a Hannah tava na frente, na fila, né Tem até umas crianças que queriam cortar a fila, passando na frente dela E ela tão bobinha que ficou lá deixando Foi preciso eu falar com ela E dizer pra ela ser firme e ficar no canto dela Vai demorar um pouquinho aqui O Tatel não ficou muito feliz, não Porque ele achou que era muito lento o carro Ele queria ir mais rápido Vamos esperar aqui É bem curtinho, gente, o tempo Já tá se formando outra fila É só três voltinhas E aí a mulher apita pra eles voltarem Porque tem outras crianças, né Que precisa ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Achou o neném de minha mamãe. Não vem. Achou o nenenzinho de minha mamãe. Eu tô aqui. Não joga. Olha que coisa linda essa carpa laranja. Olha aqui, ó. Olha só o tanto, gente. Elas vêm bem pertinho, olha. Mãe, o outro veio. Olha. Olha as pequenininhas, Ana. Aquela dali é branca. Branca não, né? Rosa. Vamos fazer uma surpresinha pra nós. Isso. Meu vinho. Mas sabe o que é? A Rana só pensa em... Lá vem, Rana. A Rana só pensa em proteger. E eu só penso se... Será que tem gosto de tilápia? Tudo bem? Será que tem gosto de tilápia esse peixe? Não. Para. Deixa de ventar. Olha. Eles parecem que gostam de se amostrar. Eles vêm bem aqui, olha. Lá vem ele, olha. Tem um moço, olha. Outro laranja. Olha, eles gostam de se exibir, gente. Olha. Coisa mais linda. Cadê o outro laranja? Olha. Vai vem ele, Rana. Vai vai ele. Não desce. Não, Rana, não joga. Não, é brincadeira. Não, não pode. A pessoa vê, a pessoa briga com você. Ele não come isso, não. Olha o tanto, gente. Oi, o que é isso? Olha só, Rana. Rana. Olha o tanto. Estou vendo. Eles estão fazendo a surpresa. Eles estão quase saindo da água. Olha só. Olá. Peixinho. O que vocês querem aqui? Cuidado. Cuidado para não cair na água. O que? Cuidado. Olha, olha. Olha. Parece que eles não estão com medo, né? Não estão com medo, né? Vem, Ana. Olha. Sai daí. Que lindo, amor. Agora temos o brinquedinho bem assim, para a criancinha mesmo. Mas, como eles não gostam de coisa muito radical, pelo menos a Rana, ela está adorando. Aí, vai ali o pé, os juntinhos ali. E é isso aí. Importante que eles gostem, né? Aqui, eles podem rodar quantas vezes eles quiserem. Só pegar a fila outra vez, né? Cada vez que o sino toca, as crianças descem e as outras que estão na fila sobem. E quem quiser, volta para o final da fila para andar de novo, se quiser, né? Mas, tem tanto brinquedo que, geralmente, a gente já parte para outro e para outro e vai seguindo para frente. Como eu disse para vocês, a gente já trocou de brinquedo outra vez. E agora, a gente está nesses balãozinhos aqui. E eu acredito que sejam os últimos brinquedos do parque, porque eu já estou vendo aqui o final, a porta de saída. Então, foi um dia bem longo para a gente, mas foi um dia bem divertido. Vale a pena cada centavo, pessoal, porque tem muito brinquedo, tem muita coisa para fazer. Isso aqui foi só algumas partes que eu filmei para mostrar para vocês, porque tinha brinquedos que eu brincava juntos, né? Então, vale a pena, porque, olha, os brinquedos é um pouco radical para uma criança de sete ou oito anos, né? Dá para sentir o friozinho na barriga e não é uma coisa que vai deixar o pai e a mãe com medo de deixar o filho brincar, né? Porque não é tão, assim, radical assim que você não possa deixar uma criança de sete anos, oito, brincar, né? Então, dá desde a criancinha com o Theo de cinco aninhos até a criança de oito, aí ainda está curtindo. E tem outros brinquedos que dá até para adolescente. E o vídeo foi esse, meus maravilindos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você não foi inscrito no canal, se inscreve para não perder nada que a gente mostra por aqui. Curte, comenta, compartilha e uma joaninha aqui no meu cabelo, ó. O que isso quer dizer? Perdi até o fio da miada. E eu e a joaninha se despedem. E eu e a joaninha se despedem.